Minha querida filha! Com certeza, meu querido menino, mas deixe-me ir primeiro e instalar as nossas convidadas. Vamos? Quero saber tudo sobre o casamento. Fiz de mim outra pessoa, não pode agora deitar-me fora. Também não tenho nenhum desejo disso. Mas tenho de perguntar se vai sair da sala ou se me deixa passar. Cícila, mãe. Cícila, essas perguntas não se fazem. Como vou saber o que devo fazer quando chegar à altura? O que eu estou a dizer, minha estupidazinha, é que a menina pode fazer com as devidas precauções Aquilo, com quantos homens quiser, quando quiser. O que é que eu faço? Qual é o seu conselho? Se bem me recordo, nestes casos os conselhos são inúteis. A sua protegeia escreveu-me uma carta. Finalmente o grande dia. Eu estou tão nervosa. A rainha também virá ao casamento. Começa a ficar preocupada com o cinto. Será que merece a sua reputação? Acredito que tenho imensas razões para estar impaciente, mas não devia privar-me deste pequeno prazer. Sabe bem quanto aprecio assistir à luta entre o vício e a virtude. Mas o que me preocupa, sabe? É que parece gostar mais de assistir do que de agir. Tudo a seu tempo. Palmo, o senhor é o meu assassino. Tem razão. Não posso fazer mais nada. Tchau. Tchau. E aí